Olha só, vamos falar sobre a... qual é a notícia? Ah sim, vamos falar sobre a Viacom CBS que adquiriu a segunda maior emissora do Chile e ela vem crescendo aí na América Latina. Eita gente, o site é do Natalinha, notícia do Natalinha. A Viacom CBS Networks International, olha, comprou da One Media a Chile Vision, segunda maior emissora do Chile. A aquisição tem como objetivo ampliar o seu conteúdo em espanhol da empresa, aumentando a qualidade das produções latinas em seu catálogo. A emissora será liderada por Joan Acosta, presidente da Viacom CBS International Studios Networks Americas. Olha, abre aspas, a América Latina é um dos mercados de streaming de crescimento mais rápido no mundo. A Chile Vision será um dos principais impulsionadores da nossa estratégia de streaming, acelerando na região. Fecha aspas, declarou o Rafael Anetino, presidente e CEO internacional do conglomerado. Abre aspas, a Chile Vision é um acréscimo extraordinário aos nossos negócios existentes na América Latina. E fortalecerá a oposição da Viacom CBS como principal produtora de conteúdo em espanhol. Fecha aspas, acrescentou aí o executivo comunicando aí, em comunicado enviado para a revista norte-americana Varietti. Com aquisição, a alta cúpula da Viacom CBS poderá distribuir as produções da Chile Television em todas as áreas de suas plataformas, inclusive na Paramount Plus ou programas do canal que também estarão disponíveis na Pluto TV. Tá aí, né? A Viacom CBS na América Latina, ela é dona da CBS, Showtime, Niquelonde, Paramount, MTV, CBS, Al, Aces, Plutv, Simeon e Shooter, Commerce Central, Bet, 5, que eu não sei o nome, 10, Telefé e Colors. Tá aí, né, gente? Tá aí, como eu já falei aí, tá tudo explicado, tá certo? Esse é o grupo da Viacom CBS lá no Chile. Olha aí, gente, notícia completa com detalhes do Na Telinha.